É muito fácil você ver um monte de coisa bonita aí na internet, em TV, em revistas e se perguntar Será que se eu botar aquele sofá, com aquela luminária, com aquele tapete, misturar tudo, será que fica bom? Pois é, pode ficar bem esquisito, né? Pra isso você tem que conhecer os estilos que a sua casa pode ter aí na decoração pra ela não ficar parecendo um desfile de escola de samba. Fala pessoal, tudo bom? É muito legal quando a gente encontra várias inspirações aí, seja na internet, num programa de TV e tudo mais O difícil é a gente casar tudo isso pra ficar de uma forma harmônica na nossa casa, não é verdade? Por isso que conhecendo melhor o nosso estilo, fica muito mais fácil da gente não errar a mão No vídeo de hoje eu separei aqui vários tipos de estilos de decoração Pra que você possa focar aí nas coisas que você mais gosta, tá? Que mais reflitam a sua personalidade e a sua decoração não fique pesada, carregada demais Se você é novo ou é nova aqui no canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, tá? Isso é uma baita força que você tá dando aqui pro nosso trabalho, pra gente continuar fazendo o que a gente faz toda semana Deixa o joinha também, isso também ajuda muito e faz o canal crescer, tá bom? Então por favor, se você puder me ajudar, eu agradeço bastante Se você já tava com o sininho, verifica se você ainda está Porque às vezes o YouTube, ele tira o sininho das pessoas, não sei porquê Mas vamos lá, pessoal, é muito comum as pessoas me mandarem perguntas do tipo Ralf, eu tenho uma bancada, por exemplo, preto do São Gabriel, o que eu boto aqui pra ficar bom? E eu sei lá Não acredito no que eu vi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora Não tem como eu dar uma sugestão pra você sem que eu conheça o seu estilo Então pega papel e caneta aí, eu vou falar vários estilos aqui pra vocês hoje Óbvio que não vai dar pra eu me aprofundar em todos eles Então pega aí qual que você gosta mais, depois você deixa nos comentários Pedindo pra eu fazer um vídeo, quem sabe, específico só sobre o estilo que você mais gostar Vamos começar falando do estilo clássico Esse é um estilo que dificilmente ele sai de moda, tá? Ele é marcado aí por linhas mais elegantes, mais sofisticadas e com muitos detalhes Ele tem origem, assim, mais voltada pra arquitetura greco-romana Geralmente elas têm móveis e mobiliários bem grandes E costuma casar muito melhor, assim, com ambientes grandes também Uso de madeiras nobres e escuras, como mogno, nogueira, cerejeira e por aí vai As cores, assim, de modo geral, predomina bastante o branco nas paredes E também tem muita utilização de pedras nobres, como o uso do mármore, por exemplo Podem ter objetos e molduras douradas, sancas, molduras, rodapés mais ondulados, com mais adorno Assim como também o boazerri, papéis de parede mais classudos Colunas, arcos, dentre outros detalhes que vão combinar muito com esse estilo E nas paredes, como o branco é a predominância, assim, geralmente usa-se muito os off-whites Ou mesmo tons pastéis Mas você pode utilizar, por exemplo, um verde esmeralda, um azul marinho Pra um marrom bem clarinho, um creme ou um bege Isso não vale só pras paredes, não, mas também pros tecidos e pros detalhes Você também pode utilizar muito cristais, por exemplo, em lustres Utilizar muita porcelana, bustos, livros e muito mais Dá pra você usar também numa pegada mais neoclássica, tá? Misturando alguns detalhes mais modernos Que é uma coisa que tem sido muito utilizada hoje em dia também Estilo boho chique E esse aí tem uma pegada um pouco mais boêmia Até com umas características mais hippies, assim Com algumas coisas até um pouco mais orientais Meio exóticas, sabe? Com muitos elementos estampados e rústicos A ideia é decorar, assim, de uma forma bem despojada mesmo Livre e bastante colorida Com objetos adquiridos, por exemplo, em viagens Peças artesanais Dá pra ficar bem aconchegante se você souber casar tudo muito direitinho aí, tá? Estilo retrô E esse aí é caracterizado, por exemplo, por peças de design Que sobreviveram algumas décadas atrás Como móveis, eletrodomésticos e etc Pode-se usar muito formas abstratas, geométricas Sofazos florais, xadrez E que misture algumas texturas também Como o veludo, o plástico, o vinil Cores que combinam muito com esse estilo São laranja, o amarelo, rosa, azul Ou mesmo preto e branco Usar vermelho também Mas cuidado pra não ficar pesado demais Nas paredes você pode ter quadros de arte Ilustrações Pelos com dimensões variadas, assim Fotografias de filmes antigos, assim Também combina muito legal Legal sempre utilizar móveis que pareçam antigos, tá? Obviamente que eles são novos Mas eles têm um design, assim, mais antigo mesmo Pode utilizar aí essas cores mais vibrantes nos objetos eletrodomésticos Como uma geladeira laranja, por exemplo As superfícies, de modo geral, podem ser mais lisas Brilhantes, móveis mais baixos Poltronas mais arredondadas E por aí vai Decoração industrial E essa daqui eu acho que é uma das mais faladas dos últimos tempos Ela começou em Nova York, né? Quando vários galpões e fábricas, assim Começaram a ser meio que improvisados Pra virar moradias Lofts, apartamentos e etc Muito comum desse estilo, assim, pessoal Ter madeiras aparentes Metal, concreto Tijolinhos Instalações à vista ali Utilizando uma eletrocalha Trilhos com spots direcionáveis E muito mais Além de ambientes bastante integrados, né? Porque era muito o espírito desses antigos galpões aí Que acabaram virando moradia Só toma cuidado Porque esse estilo, pessoal Se ele não for muito bem feito Ele fica parecendo que você foi meio desleixado, sabe? Pode utilizar o cimento queimado Pisos mais rústicos E deixar as cores, realmente, mais pros objetos decorativos Como quadros, estofado É muito comum nesse estilo aí Cores como branco, preto, cinza, marrom Estilo noir Esse é um estilo bem basicão, pessoal Principalmente com o uso de preto, do branco Mas acaba deixando o ambiente até sofisticado E elegante também As tonalidades mais escuras, assim Podem estar presentes também Nos elementos decorativos Nos móveis Como o uso de madeira E outros detalhes também Pode utilizar também alguns tons mais terrosos, né? Em tapetes, almofadas, por exemplo Tons claros Eles também são bem-vindos, tá? Mas só pra você garantir um equilíbrio ali E deixar o ambiente mais aconchegante Estilo rústico E esse aqui eu acho que muita gente gosta também Ele é mais campestre, assim, sabe? Remete muito à natureza Principalmente em casas de campo Do interior mesmo Itens, por exemplo, com madeira Madeira de demolição São muito comuns nesse estilo Vale você incluir também peças artesanais Principalmente quando se trata de tapeçaria Almofadas Trabalhos de patchwork Cadeira de balanço Cestos de palha Cerâmica E o uso de plantas também Cai muito bem Você pode utilizar peças, por exemplo Mais antigas De família E até mesmo elementos De locais mais rurais, assim Ficam muito legal nesse estilo aí, pessoal Estilo minimalista Uma das principais características Desse estilo É a funcionalidade E praticidade Tem gente que até não gosta muito Acha ele muito frio Muito sem vida E ele surgiu Depois da Segunda Guerra Mundial Onde as pessoas perderam praticamente tudo que elas tinham Por isso que quando elas reconstruíram suas casas Tiveram que se habituar, assim, com o mínimo do mínimo Sem luxo Sem nada Ele tem como característica Muita utilização do branco Ter poucos móveis Superfícies mais lisas Polidas Com qualidade também nos materiais Sem muitas peças decorativas Traz cores, assim, mais neutras Claras Mesclando um pouco aí Com tons mais acinzentados e pretos Mas é possível, sim, você utilizar Algumas poucas cores Nos detalhes e objetos decorativos Estilo moderno Ele traz uma característica um pouco mais de simplicidade, assim, para os elementos Mais de modo elegante, tá? O que quer dizer que todos os elementos e acessórios ficam em ordem São usados aí cores mais simples Tem muitas misturas no mesmo ambiente As linhas são mais limpas, suaves e nítidas Nos materiais decorativos você consegue ver muito metal, vidro, aço Combina muito com esse estilo Estilo contemporâneo E muita gente confunde ele com o estilo moderno Só que o contemporâneo Ele se diferencia por ser mais dinâmico E por seguir tendências que estão mais na moda no momento Também são espaços mais simples, diretos e funcionais Só não são tão simples como, por exemplo, o estilo minimalista Ele usa bastante de texturas, cores Apesar de linhas mais suaves e elementos mais neutros Usa-se muito materiais como vidro, laqueado, cimento, metal, pedra polida, aço inox, madeira, marcenaria A gente usa muito nesse estilo aí, pessoal Já os tecidos e tapeçarias, cortinas, assim, persianas Geralmente são em tons mais suaves Você pode destacar muito aí no ambiente, por exemplo, o cinza, o branco, o creme E as cores mais fortes, né, como amarelo, verde, roxo, vermelho Ficam geralmente mais para os detalhes aí Estilo romântico Esse é um estilo aí para quem gosta de espaços mais íntimos e serenos Pode ser mais rústico ou mais luxuoso Depende da intenção da sua decoração Pode ter traços mais curvos Peças mais bem trabalhadas Pés arredondados Mesas arredondadas e ovais Bancos estofados ao pé da cama Poltronas, enfim Tudo transmite o máximo de aconchego possível Utilização do ferro, madeira E alguns elementos que também podem ser pintados, tá, de branco O uso de cores também é bem mais suave Pode investir de leve, assim, em algumas estampas florais Listradas Também caem muito bem tecidos Como veludo, seda, colchoados, renda, tricô, crochê e etc Tapetes e cortinas também costumam ser mais discretos Quarto, geralmente, é um dos lugares favoritos para você colocar esse tipo de estilo aí, tá Estilo asiático E esse aí traz muito de um espírito de tranquilidade, de serenidade Almofadas no chão Jardins de inverno Lanternas de papel Biombos Tatames Muito uso de madeira Bambu Esse estilo tem um apreço muito grande pela natureza, tá Podem ter cores mais marcantes, sim Como vermelho, preto Que são mais inspirados na cultura chinesa Assim como tons mais neutros e dourados também Inspirados na cultura japonesa O que dá uma suavizada nessas duas combinações Nesses espaços aí você usa muito pedra, cedro Outros tipos de madeira, né Papel de arroz Seda O uso de plantas, assim, é muito comum nesse estilo A água também costuma estar presente Sejam em fontes, num aquário e etc Estilo tropical Esse aí tem uma pegada bem exótica também e bem natural, tá As principais cores, assim, são azul, lilás, vermelho, rosa, branco, bege, amarelo Pra não pesar demais na decoração e deixar muito extravagante Colha pelo menos umas três ou quatro dessas aí Pra você realmente dar uma aplicada no ambiente Usa bastante estampa, tá Estampas como borboletas, samambaias, palmeiras, pássaros, frutas Enfim Você pode utilizar, por exemplo, nos estofados, no papel de parede, em cortinas Que combinam muito bem com esse estilo aí Estilo escandinavo Esse é outro que tem sido muito falado ultimamente Ele tem origem, sim, em países do norte da Europa Uma decoração com cores mais claras e tons mais pastel Além disso, os revestimentos com um toque mais suave também Ajudam a deixar esse ambiente mais acolhedor Nele você meio que tem uma mistura entre o clássico, o contemporâneo e o romântico também É muito famoso aí pelo uso da cor branca mesclada, né? Com tons mais naturais, de madeira, palha, tijolinhos, aparentes e outros elementos Estilo pop, que tem até uma certa semelhança com o estilo retrô Esse estilo aí se diferencia, né? Por quanto de cores bastante vivas, assim Como vermelho, amarelo, laranja, rosa, pink Tem uma linha de decoração bem voltada, assim, pro pop art mesmo, né? Da década de 50 Quadros bem coloridos, assim, de artistas famosos Como Michael Jackson, Madonna, enfim Estilo vintage Esse aí tem característica de utilizar muitos móveis Só que móveis e objetos bem mais antigos A diferença dele, por exemplo, do estilo retrô é justamente essa No retrô você tem móveis que parecem antigos, mas são novos Mas aqui realmente os móveis são antigos Muito uso de madeira, móveis mais clássicos Objetos de decoração de décadas passadas Como toca disco, quadros antigos, baús, vitrola, cadeira de balanço E muito mais Mas se você gosta desse estilo, mas quer dar uma modernizada nele Basta você pintar alguns desses móveis, assim, que você já consegue dar essa mudada no ambiente Estilo provençal Ele foi criado, aí, por camponeses na França, né? Que se inspiravam na decoração da elite Só que eles utilizavam os materiais mais simples, que eles tinham acesso E essa decoração provençal, ela é muito rica de detalhes Imóveis, curvados, tecidos florais São algumas, né, das características que marcam muito esse estilo aí Estilo futurista Esse aí é bem caracterizado, assim, pelo uso de tecnologia Sistemas de automação Telões com projetor no lugar, por exemplo, de uma televisão Aparelhos sem fio Muito, mas muito uso de vidro Espelhos, inox E de cores fortes também, que podem ser utilizados nesse tipo de decoração E por fim, o estilo eclético Ufa! Esse aí, basicamente, é uma desculpa pra você misturar vários desses estilos que eu falei aqui hoje Mas é preciso você ter um bom senso Pra você não exagerar e não perder a harmonia dos espaços Uma dica é você escolher um conceito pra decoração da sua casa Por exemplo, um estilo mais aconchegante, mas que também gosta de receber alguns amigos Você pode fazer meio que uma mistura aí entre o estilo retrô, escandinavo, romântico e por aí vai Pode utilizar lembranças de viagens, objetos e relíquias de família, objetos de arte Tudo com bom senso, tá pessoal? Na hora de escolher o seu estilo, não pensa só naquilo que é bonito, tá? Pensa na funcionalidade também Isso é muito importante E não pensa só naquilo que tá na moda, não Aquilo que as pessoas estão falando, que você viu na revista Pensa naquilo que vai agradar a você Ao seu estilo Ao seu jeito de querer morar dentro do seu lar junto com a sua família É importante você entender que alguns elementos, eles são muito bacanas, mas isoladamente Mas quando você mistura com outras coisas que você tem na cabeça ali Nem sempre fica tão legal Por isso que é importante você definir alguns estilos assim Você pode sim ter, por exemplo, ambientes com estilos diferentes dentro da sua casa Mas é sempre interessante que eles conversem de alguma forma Pra não ficar parecendo, por exemplo, um carnaval Você também pode utilizar características regionais aí da sua cidade O clima de onde você mora justamente pra poder focar nesses estilos Mas bem pessoal, é isso Eu espero que vocês tenham gostado aí Que não tenha dado um nó na sua cabeça Que tenha realmente contribuído Mas me diz aqui nos comentários Qual dos estilos você mais gostou Tem algum deles que você quer que eu me aprofunde? Que eu faça um vídeo só sobre ele? Bota aqui embaixo nos comentários também pra eu saber, tá bom? Não esquece de deixar o joinha aqui embaixo não, tá gente? Isso aqui ajuda muito Faz com que o vídeo seja distribuído pra mais pessoas dentro do YouTube Você vai estar me ajudando muito Muito obrigado aqui por ter assistido o vídeo até aqui Lembre-se sempre Valorize seu sonho Contrate um arquiteto Um grande abraço Até o próximo vídeo pessoal Tchau, tchau Essa decoração fica muito carnavalesca Eu vou ter que aprender a samba E agora o que eu faço? Tchau 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 Tchau